DJ R7, mais revoltado que nunca Senta na bala então se posiciona Vai, se prepara pro toma-dome Senta na bala então se posiciona Vai se preparar pro toma 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 Senta na bala então se posiciona Vai se preparar pro toma 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 aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, toma Senta na bala então se posiciona, vai se preparar pro toma, toma DJ Zete, mais revoltado que nunca Aí hoje na treta eu não quero na venda, pode mandar só chamar as putona Aí hoje na treta eu não quero na venda, pode mandar só chamar as putona Senta na bala então se posiciona, vai se preparar pro toma, toma Senta na bala então se posiciona, vai se preparar pro toma, toma Senta na bala então se posiciona, vai se preparar pro toma, toma Senta na bala então se posiciona Vai se preparar pro toma 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 aqui Toma aqui Toma aqui Toma que Toma aqui Toma aqui Toma Só soca a bonita Só soca a dona Deixa sua bucetinha que é o toma Senta na bala então se posiciona, vai se prepara pro Toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Senta na bala então se posiciona, vai se prepara pro Toma